E aí gente, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Curvo, trazendo mais gameplay comentado. E manos, o vídeo de hoje vai ser mira perfeita, parte 2 né, vocês gostaram do mira perfeita. Como é que funciona esse bagulho? É basicamente o seguinte, se eu errar o tiro, igual eu fiz agora, eu tenho que dar kill pro cara. Meu Deus, mano, esse é bom, esse manja. Ai, ai. Então gente, estamos nesse mapa cagado aqui né, mas fazer o que? É bom porque traz uns mapas diferentes, sempre os mesmos mapas, enjoa né. E eu é que não vou gastar com DLC, então é isso aí. Gente, eu criei o Twitter lá do canal, meu user é o Corvinho, quem quiser me adicionar, adicionar? Olha as ideias. Quem quiser me seguir, me segue lá pra gente bater uns papo né, e tudo mais. Também vou ficar dando uns updates e tal. Ah, tal dia vai sair vídeo. Ah, tal dia não vai sair vídeo. Ah, caguei agora, pois é. Esse tipo de coisa assim. Aí, é... Segue lá. Manos. O que que eu ia fazer aqui, hein? Ah, é. Eu errei tiro, então eu tenho que dar kill. Zero, barra, quatro... Calma aí. Buguei. Mano, eu tô achando que... Nossa, eu sou muito burro. Cara, eu tô tão automático que eu tô achando que mira perfeita. Eu tenho que ficar trocando de classe, velho. Olha as ideias. Não troca de classe não, carai. Deixa eu pegar minha sniper normal. Nossa, buguei, mano. Buguei agora. Ah, é, porque eu tava conversando do Twitter. Não, tá certo. Mano, eu quando eu tô jogando, se eu começo a conversar muito, velho, eu não... Ih, o que que tá acontecendo. Eu não tenho ideia. Vamos ver, então, se a gente consegue pegar uma skill aqui, de locusinha mesmo. Locuzinho. Vamos ver. Olha a galera ali, mano. Aê. Vem, filhão. Vai vir de cá, ó. Ah, não. Não acredito. Não acredito. Nossa senhora. Eu tô errando uns tiros que eu vou te contar, viu? Bom, pensei que eu ia ter uma galera ali, mas não tinha. De cá tem. Ah, não, mano. Que isso? Que isso, Corbo? Que isso, Corbo? O Corbo não é mais aquele, como diziam os caras que jogam comigo. Mano, tô ouvindo um tiro silenciado aqui, ó. Cadê o cara? Cadê os caras? Vamos lá, galérias. É possível? Aqui, um cara aqui. Nossa, eu vou ter que seguir esse cara até o infinito mesmo, né? Porque se eu errar um tiro aqui, já era. Olha só onde o cara vai. Vou seguir ele, vou seguir ele. Vou seguir ele. Quem tiver de boa, eu vou matar. Vai, filhão. Pode ficar de boa. Pode correr, vamos. Vamos que eu tô... Eu errei! Ah, não, mano. Não, eu vou matar... Mano. Na moral, alguém pode confiscar minha carteirinha de sniper, porque ela não serve mais pra nada. Errei de novo. Eu tô errando tudo. Puta que pariu, mano. Eu não... Não, eu não... Não, 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 não. Não, não tô acreditando nisso. Agora eu acerto um tiro cagado, né? Ah, não, mano. Ah, não, mano. Não, 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 não. Vou quebrar as regras aqui, porque o trem... O trem tá esquisito, cara. O trem tá esquisito. Não acerto um tiro nessa bosta. Não, aí... Que isso, cara. Que isso, cara. Quebramos as regras ali uma vez, mas foi necessário. Vamos usar o nosso gaviãozinho aqui, né? Nossas flechadinhas. Não devia usar não, mas eu quero usar, porque eu tô afim. Então eu vou usar, né? Porque é isso aí, a vida de youtuber é hardcore. O bagulho aqui é sinistro mesmo. Você fala, eu vou... Hoje eu vou inovar. Hoje eu vou usar umas flechinhas. Aí você inova, tá ligado? Cadê o cara que tava camperando aqui? Opa, tá ali. E aí, seu lixo. Vamos usar aqui o nosso wavy de boas. Opa! Parece que tem uma galera aqui. Ai, pra... Nossa, mano. Nossa, hoje não é meu dia, velho. Hoje não é meu dia. Vou esperar vir. Vou esperar vir, porque no desespero, né? É assim que funcionam as coisas. Vamos mandar nosso bagulho aqui, ver se cai alguma coisa boa, porque... Ah, sniper mesmo, tá? Nós estamos rodando aqui. Vamos dar aquela camperada marota. Mano, se o negro vim pegar isso aqui, eu vou ficar muito puto, velho. Aí. Deu tempo. Vem mais, vem mais. Aí os teammate roubam, asquiu tudo. Nossa senhora, mano. Que ódio. Vamos, vamos que eu tô melhorando. Nossa, vamos que eu tô melhorando. Aff, mano. Vamos, 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 vamos. Nossa, mira. A mira tá boa, a mira tá boa. Do nada, a mira ficou boa. Vai entender. Vai aparecer uns lixos ali, ó. Ihu! Ihu! Vai ter uns caras aqui, ó. Ai, eu errei, mano. Vai se fudar! Vai se fudar! Pra que que eu fui errar, velho? Puta que pariu. Vamos tacar o rolê entrando aqui. Pegar mais uma caixinha. E aí, é nóis, mano. Eu espero que eu não me mate, que eu sempre me mato com esse trem. Sou espertão demais, tá ligado? Wave B, delícia, hein? Ô, meu Deus. Você pega 4 kills pra ganhar um kill streak de 3. Aí rendeu o bagulho mesmo. Vai ter um lixo aqui, ó. Ah, agora sim. Nossa, eu vou me matar, mano. O cara quando é esperto, velho. É esperto, tá ligado? Não consigo subir na janela. Meu Deus, mano. Que decepção. Vai, vamos ver se... Vamos ver se vai rolar aqui. Ah, não. Não, ninguém viu, ninguém viu. Ninguém viu, ninguém viu. Tá bom, tá bom. Vamos morrer. Vamos morrer que não tá dando certo esse trem. Meu Deus. 19 barra 13. Cara, essa partida tinha um potencial tão grande. Tinha um potencial imenso essa partida. Cadê o cara que tava aqui? Tá dando a volta junto comigo? Tá nada, né? Vem, vem, vem. Vem, vamos dar aquela camperada. Aquela deliciosa. Cadê? Cadê os caras? Justo quando eu resolvo camperar, velho. Quando você resolve camperar, o que acontece? Ninguém aparece. Aí sim, hein. 19 barra 14. Pelo menos. Pelo menos conseguimos ficar positivo aqui, né? Pelo menos isso. Não saiu clipe. Isso é uma bosta, porque eu sempre gosto de botar os clipes na intro. Mas fazer o que, né? É a vida. Oh! Não! Não, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Que bosta, mano. Que bosta. Como que aquele tiro não pegou, mano? Vai, mata logo. Nossa, mano. Que bosta, velho. Gente, então é isso aí. Eu tô meio ruim mesmo, mas... É a vida. Eu espero que vocês tenham gostado desse gameplay. Se você gostou, já dropa aquele like e é nóis, mano. Valeu. Falou. Fui.